Residencial Barcelona, na hora de comprar o seu apartamento tem que ver todos os mínimos detalhes sim, viu? Agora um detalhe muito importante é o tamanho da cozinha desse apartamento, gente. E essa cozinha aqui do Residencial Barcelona tá de parabéns. Aliás, o apartamento inteiro tá muito bem distribuído, né, Zé Luiz? Muito bem distribuído, a cozinha é ampla, uma área de serviço ampla, são três dormitórios com uma suíte bem distribuídos, tem uma dependência de empregada, que se a pessoa não tiver empregada pode reverter mais um dormitório com suíte, tá? Há duas vagas de garagem, é completo o apartamento, não tem nada igual na região, nessas condições. Olha, então se você gosta da região de Santo André, venha conhecer. Aqui do lado, bem pertinho, tá a Avenida Portugal, o Hospital Brasil. O Shopping ABC, tem doceria offener, tem blackbuster. Prefeitura também. Prefeitura municipal, perto de escolas, numa rua super tranquila, agradável, sem movimento. Ótimo, e o acesso por onde? Olha, quem é de Santo André conhece, chega facilmente pela Avenida Portugal, Pereira Barreto. Quem vem de fora também, não tem onde errar. Passando pela Avenida Portugal, a Avenida Pereira Barreto, tá praticamente perto do condomínio. Tá quase que pronto pra você morar, pode se dizer que tá pronto, viu? Porque a gente tá aqui vendo o pessoal limpando o prédio, já tá na fase de limpeza do prédio. Fazer limpeza mais uma semana, o prédio já começa a ser entregue. Olha, gente, que beleza, agora ele facilitou muito o pagamento também pra vocês. Vou só repetir então sobre o apartamento. Três dormitórios com uma suíte, sala pra dois ambientes, consacada, uma cozinha ampla demais. Dependência de empregada, inclusive com banheiro, dá pra fazer até um terceiro dormitório mesmo pra visita, porque é ampla, grande. O importante também, duas vagas de garagem. E duas vagas de garagem. Vamos falar de lazer. Lazer, sala de ginástica, salão de festas, de jogos, churrasqueira, piscina adulto, condeque, piscina infantil também. Tem playground, tem todo o lazer pra você e pra sua família nesse apartamento muito bem distribuído. Como é que você vai pagar? Tem R$17 mil pra dar de entrada? Se tem, já vai vir morar, tá? Já vai começar a pagar as parcelas do seu apartamento. Então com R$17 mil, pega as chaves já. Com R$17 mil já pega as chaves, estamos facilitando. Uma pequena poupança direta com a construtora e o saldo financiado pelo Banespa, podendo usar fundo de garantia. Venha conhecer o apartamento modelo decorado, que é esse rique de destaque, tá muito bonito. Na rua Rui Barbosa, 361, telefone é 49-9041-23. 49-9041-23. Residencial Barcelona, seu próprio apartamento de três dormitórios aqui em Santo André.